Galera, eu não dei conta. A gente ia descobrir quem ia levar pra casa o PC Gamer Full Mancia na manhã, dia 30, mas eu não dei conta, tá? A gente precisa, pessoal, não tem como, pelo menos 50%, 60%, né, pra pelo menos se pagar. Não tem como eu pegar um prejuízo muito grande ainda, pessoal. Eu não sou rico não, tá? Então não tem como, eu vou precisar remarcar, tá? Eu sei que a galera vai ficar brava, mas a gente vai remarcar agora pra dia 18 de agosto. Pessoal, eu tô mostrando na tela pra vocês o valor desse PC, tá? Se vocês fossem comprar peça por peça, na 2049. A gente vendeu 1.600 números. Tem lá os 100 reais da taxa, né? Então 1.500, né? Então aí 1.500 é o que eu consegui até agora com o PC. Nossa, Paulo, já é 1.500, mas o valor dele é 2.049. Ah, Paulo, mas você ganhou algumas peças, né? Water Cooler, você ganhou da Mancer. Sim, pessoal, mas eu fiz os vídeos, né? Eu fiz todo o processo de marketing pra eles, querendo ou não, eu trabalhei pra eles. Ah, mas a gente não tem nada a ver com isso. Concordo com vocês. Mas e a customização que a gente pintou de preto Pérola, né? Preto Pérola por fora. O logo da Mancer a gente pintou de branco Pérola. As fãs, né? A gente pintou de roxo Sensation. Ó, fiz aqui os grampinhos pra separar, né? Water Cooler. Então tem, né? O valor também da montagem, da formatação. Eu sei que tem gente que meio que faz de graça, né? Porque gosta, mas não trabalha com isso, mas monta o PC pros amigos de graça porque ele gosta de fazer isso. Mas não é o foco dele. Tem gente que é barateiro mesmo, cobra barato do serviço. Mas quem trabalha como técnico de informática, né? Sabe que pra montar um PC, formatar, deixar prontinho, né? Todos os testes tem um valor também. Isso eu não tô cobrando. Tá vendo aí na... Tô mostrando de novo, né? O que eu tô cobrando aí. Processador, placa-mãe, memória. Fora que tem a garantia, né, pessoal? Caso a Mancer não troque alguma peça por algum motivo, razão ou circunstância, né? Porque, tipo, o Water Cooler ganha de patrocínio. Se der defeito e eles não quiserem trocar, eu vou ter que bancar do bolso, né? Então vocês vão vir brigar comigo, sem problema. Eu vou lá e compro um novo, tá? Então se a Mancer não trocar, eu banco. Então eu preciso reaver esse dinheiro. Não tem como, tá? Então eu espero que vocês entendam. Então pelo menos 2.049 números, o certo seria 2.200 números, né? Porque tem os 100 reais também da taxa da nossa rifinha. Enfim, 2.100 números, eu já consigo descobrir quem vai levar pra casa o PC Gamer Full Mancer, né? Mas a gente não bateu ainda. Então eu peço ajuda pra vocês. Compre mais um numerozinho. Quem já comprou, compre mais um. Quem não comprou ainda, pô, compre um número pra ajudar, tá? Se você tem grupos de amigo, manda lá, pessoal. Manda lá pro cara conhecer o PCzinho Full Mancer que a gente fez, né? A pintura de roxo por dentro, preto pérola por fora, logozinho aqui da Mancer acendendo. Muita gente, né? Reclamou. Ah, até compraria, mas é a Mancer. Olha nos comentários, tá? Se vocês acham que eu tô mentindo, olha nos comentários. Galera, se você não gosta da Mancer, tudo bem, tá? Você acha que eu também não queria montar um PCzinho Full Aoros? Nossa, seria top, hein? Full Aoros, né? Full ROG. Mas, por enquanto, eu não tenho condições, né? Esse daqui já tá um pouco acima do que eu poderia. Esse PC era pra mim, cara. Esse PC ia ser meu, mas, como a conta não fechou, eu precisei, né? Refile pra vocês. Mas, enfim. Você acha que eu não queria montar um Full Aoros? Claro, né, meu? Só que eu tô começando. Então, é um PC de entrada. Ah, mas eu não gosto de Mancer. Cara, compra o número. Se você ganhar, você vende, sei lá, por R$1.500. Você fatura R$1.499. Cara, um investimento. Você investe um real e ganha R$1.499? Pelo amor, né? É um super investimento. Rende mais que Bitcoin. Ah, Paulo, mas quem vai comprar por R$1.500, Mancer? Cara, vende por R$1.000, então. Você vai ter um faturamento ainda de R$999, tá ligado? Então, é um bom investimento, tá bom? Ah, mas eu não daria nem pro meu pior inimigo. Então, compra pra ajudar, pô. Aí, você ganha, você fala assim, ah, não quero, tá? É Mancer, eu não quero. Me manda aí um Act Figure aí e fica esse PC horrível pra você. Deu sorteio de novo, tá bom? Então, caso você não queira, você fala assim, ah, Paulo, eu até compraria, mas Mancer não vai. Tudo bem, compra. Se você ganhar, você pode escolher. Eu tenho impressora 3D, né? Você pode escolher um Act Figure. A gente faz pra você. Tem lá também as espadas Jedi, né? Que são sabre de luz. Eu faço pra você, te mando, né? E refaço o sorteio, né? Do pra alguém que realmente queira. Então, caso você não vai participar mesmo porque é Mancer e você não gosta, participa, cara. Um real, você ganhou. Você fala assim, ah, o PC eu não quero, mas imprime um Gengar pra mim, faz a pintura automotiva e manda pra mim, né? Ou então, imprime aí, sei lá, um Deadpool aí, pinta e manda pra mim. Enfim, eu tenho impressora 3D, eu consigo imprimir qualquer coisa que você queira, tá bom? Participa pra ajudar. Caso você não queira o PC, eu faço alguma impressão 3D pra você, beleza? E tudo grátis também, preto grátis, tudo ok. E aí eu refaço o sorteio pra quem realmente queira. Ó, sem chance de reclamar agora, tá? Pode até escolher a minha luminária de Dragon Ball. Tá desligado agora, mas ali em cima acende, tá bom? Então aí fica a seu critério. Leva o PC, Full Mancer, ou leva a minha luminária de Dragon Balls ou qualquer outra coisa aí, tá bom? Fechou? Ah, Paulo, não tem como dar dinheiro. Dinheiro não dá, cara. Dinheiro, infelizmente... Bom, pode ser. Eu vendo o PC e te dou dinheiro, mas aí não vai ser meio justo, né? Então eu prefiro te dar, sei lá, a minha luminária de Dragon Balls, imprimir algumas coisas 3D pra você, né? Eu faço as impressões 3D, tá vendo lá o revólver do mandato? Da Noriano? Enfim, a gente vê. Ou até mesmo a gente vê uma outra customização. A gente pega um gabinetinho aí e faz uma customização pra você, beleza? Caso você não queira o PC, a gente conversa, cara. Te dou um outro prêmio à altura, beleza? Não tanto, né? Porque por mais que vocês não gostem de Monster, esse PC ficou lindão, tá? Agora vamos falar um pouquinho dele, pessoal. O Ryzen 5 4600G. Não tem placa de vídeo, tá? Mas tá sendo refrigerado pelo Water Cooler de 120mm, Mystic G1 da Mancer. Tem temperatura na bomba, né? Fiz aqui um grampozinho também pra segurar as mangueiras. Dois módulos de memória Lumina da Mancer. RGB você consegue trocar, né? As cores lá através do software. Placa-mãe B450M, tracinho DA da Mancer. Uma placa de entrada, tá? Faz uma plaquinha legal. SSD de 480GB, Reaper S da Mancer e a fonte de 500W Thunder da Mancer. Lembrando que essa fonte, o Ronaldo do Teclab falou que é ótima, tá? É certificada e aprovada pelo pessoal do Teclab. Tem 80+, PFC ativo, tem tudo. E o gabinete Goblin versão V1, né? Pintado de preto pérola por fora e roxo na parte de dentro. São cinco fãs ARGB Lumina da Mancer que também estão pintadas de roxo, né? Esse roxo é lindo demais, pessoal. Um real, cara. Um realzinho, velho. Vale a pena, né? Dá uma chance pro azar. Quem sabe você leva ele pra casa. A partir de trás tá um espelho, né? Fizemos aqui o logo da Mancer. Cara, esse PC ficou muito bonito, pessoal. Compre um número. Se você ganhar, não gosta da Mancer, dá pra alguém. Faz uma bondade. Doa pra alguém, tá? Ou usa como PC secundário, ou vende, enfim. Eu não sei porque vocês reclamam tanto na Mancer. Realmente não é a Ouros, não é a Asus. Mas é uma marca BBB, né? Boa, bonita e barata. Bom, pessoal. Vamos conversar agora um pouquinho. Seguinte. Paulo, tô bravo. Tô bravo. Já era pra estar aqui em casa, né? Já era pra estar aqui em casa esse PC, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. Mas agora eu não quero mais. Posso me arrepender, né? E pegar meu dinheiro de volta? Claro. Seguinte. Você vai clicar no link que tá na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Vou deixar nos dois, né? Que é onde você vai comprar o número. Vai ter lá suporte. Ou caso, né? Você me chama no WhatsApp, porque todo mundo que já comprou o número tem meu WhatsApp. Mas às vezes você apagou o número. Sem problema. Você vai clicar no link onde vai comprar o número, você vai ser direcionado pro site e vai ter lá suporte. Clica no suporte e vai ser direcionado pro meu WhatsApp. Aí você fala, Oi, aí, gordinho. Bom. Eu falo, bom. Quero meu dinheiro de volta. Sem problema. Vou lá, cancelo os seus números e devolvo o seu dinheiro via Pix. Sem problema nenhum. Se você comprou 10 números, tá registrado, né? Eu cancelo os seus números e devolvo através de um Pix, né? 10 reais pra você. Beleza? Então, caso você queira cancelar porque eu tô demorando demais, tô enrolando, vocês tão achando que já tá virando golpe, alguma coisa assim, sem problema. Devolvo o seu dinheiro e ainda peço desculpa sem nenhum erro, tá bom? Eu realmente tô triste. Já queria realmente mandar embora, sabe? Eu tô querendo realmente, pessoal, entregar porque eu quero ver a cara da pessoa na hora que ela pegar o PCzinho, né? Lógico, se a pessoa tiver um PC muito, muito top, ela só vai achar o PC lindo. Ela fala, nossa, que PC bonito. Mas ela não vai querer ficar com ele. Mas a pessoa que às vezes nem tem PC, a hora que pegar isso aqui na mão, cara, vai ficar muito feliz porque ele é um PC de entrada, né? Um Ryzen 5 4600G com 16 GB de memória. Mas ele tá muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo, né? Ele tem vários detalhes em roxo, né? A fonte também a gente pintou de roxo. A parte de trás, como eu falei, tem o logo da Mancer, mas a parte de dentro também tem o wallpaper. A gente colocou o wallpaper lá na parte de dentro. O cabo sleeved também. Enfim, quem ganhar esse PC, por mais que não goste da Mancer, vai ter que dar o braço a torcer que ele tá muito bonito. Bonito ele realmente tá, tá? Então, quem não tá participando e não tá gostando, me chama lá, eu devolvo o seu dinheiro, peço desculpa e fica tudo bem, tá bom? Quer me xingar também? Pode xingar sem problema. Agora, se você não tá participando, pô, dá uma força, cara. Ajuda o canal, tá? É um realzinho, não vai fazer diferença pra você. A Paula vai fazer. Então, beleza, então não precisa, né? Mas se você não for fazer, compra o número. Ah, Paula, mas eu já comprei. Compra mais um. Compra mais um, pô. A gente precisa mais 500 a 800 números, pessoal, tá? Eu não preciso... A gente colocou 4 mil números porque eu não vou mentir pra vocês não, tá? Eu achei que ia vender. Por que que eu achei? Porque da última vez que eu fiz a rifinha, né? Eu fiz uma rifa de produtos 3D, né? Cara, todo mundo que eu conheço falou assim, não, se fosse um PC eu comprava, se fosse PC eu comprava. Só aí eu tinha fechado a rifa, né? Mas infelizmente não foi. Mas, cara, 60% eu já consigo... Eu não vou ganhar nada, né? Mas pelo menos eu não perco nada. Eu já consigo descobrir quem vai levar pra casa o PC Gamer Full Monster. Então, falta aí 500 a 800 números. Então, compra mais um número se você já comprou. E se você não comprou, compra um número pra ajudar. Beleza? Então, eu espero a compreensão de todos. Se você estiver bravo, pode xingar. Pode pedir o dinheiro de volta. Eu vou devolver sem nenhum problema, tá? E espero quem vai participar ainda, boa sorte, tá? Que você tenha o meu desejo de sorte aí. Que você, se ganhar, vai levar um PCzinho lindo demais. Beleza, pessoal? Ficou dúvidas? Deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Quer participar? O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Ajuda a nós. Um realzinho o número e você pode levar ele pra casa.